se você chegou viajante nessa nesse vídeo você tá na nossa lista de hotéis e estadias é um lugar que a gente abriga nossas experiências boa parte das nossas experiências com hotéis com aluguel de casa enfim com estadia no brasil e em outras cidades aí pelo mundo né qual é para você entender um pouquinho o que que você vai ver né qual é o nosso critério quando a gente faz a escolha de um de um hotel de um de uma casa de um apartamento que for né a gente número um a gente tá naturalmente preocupado com preço né a gente não viaja para ficar instalado em um hotel de luxo isso não tá no nosso horizonte nada contra mas a gente fica num lugar para pernoitar porque o nosso foco é sempre que tá fora do hotel é a cidade a gente se interessa pela cidade então a gente quer um lugar que tem um bom preço não tenha luxo né mas ao mesmo tempo e que ele tenha evidentemente que ele seja limpo que ele seja seguro e um outro ponto que a gente valoriza muito que ele ele esteja bem instalado né bem instalado significa tá quase sempre no centro da cidade né o próximo da zona turística né porque na verdade o que a gente gosta a gente gosta sempre de evitar são deslocamentos muito longos né então alugar um quarto de hotel um apartamento que for na periferia né mais distante do centro das atrações turísticas é uma coisa que se revela uma opção ruim porque você vai na verdade é ainda que pague mais barato certamente vai pagar mais barato mas vai encarecer com transporte público né com deslocamentos que eventualmente podem ser muito cansativos né então a gente tá fora dessa desse negócio de pegar um apartamento no raio que parta porque é baratinho então a gente define um certo isso basta olhar o Google Map né você vai olhar o o a região em que você tá interessado e vai ficar ali né se não fica se é muito caro ficar ali exatamente naquela região fico no entorno ali na periferia daquela região né mas no seu entorno né de maneira que eu posso fazer deslocamento a pé por exemplo né então os vídeos né esse que você tá acessando agora assim como outros eles estão sempre nesse espírito né é um lugar razoável né ponto de vista da diária do que tem que se pagar um lugar bem instalado mas simples seguro né digno digamos assim então agora dá uma olhadinha no interior do hotel para ver o da da instalação para ver se você se faz sentido que eu tô te dizendo que te agrada tá bom nem tudo que a gente a gente também é bem verdade que a gente coloca público né que a gente divulga são experiências exitosas né imensa maioria das vezes a gente acerta né outras vezes a gente se dá mal e a gente faz questão também de compartilhar as experiências mal sucedidas né para que as pessoas não encorram no consigo mesmo erro enfim dá uma olhadinha E aí 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 é e aí Vamos lá. Vamos lá.